Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês todo o processo da mudança aqui do meu quarto. Eu vou gravar vários vídeos em relação à mudança aqui da minha casa, mas a gente vai dar início aqui no meu quarto de casal, né? No quarto meio do meu marido. Ignorem porque é feriado, estou aqui ó, de cabelo preso, já fui treinar, estou naquele pique e está chovendo. E hoje a gente vai fazer a cabeceira da nossa cama. Eu vou mostrar agora como o quarto está. Hoje e como ele vai ficar. Eu vou pôr uma foto aqui pra vocês depois do projeto que eu fiz. Eu sou arquiteta, então eu fiz um render, fiz um projeto pra esse quarto e hoje a gente vai dar início às mudanças nele. Então se você gosta desse estilo de vídeo, de faça você mesmo, inspirações de decoração, transformação, já vai clicando em gostei, se inscrevendo aqui no canal e bora lá acompanhar a transformação aqui do quarto. Bom, ó, agora o quarto está assim, a cama. Eu nem arrumei certinho com o edredom, tudo certinho, deixei a roupa de cama que estava. Porque como a gente vai mexer naquela parede, vai fazer sujeira, né? Então vai ter pó, vai ter tudo isso. Então, gente, ó, esse é o antes. Esse aqui é o meu quarto de casal. Ali, ó, ficou manchado, porque como a janela está bem aqui, no frio a gente colocou a cama aqui. E aí ficou marcado ali, ó, o lado que o Guilherme dorme. Então a gente vai pintar também, passar uma tinta onde ficou a cama. E aí não vai ter mais esse problema porque a cabeceira vai ficar ali. Então, ó, hoje está aqui, a cortina está aqui, que minha tia colocou quando a gente casou. A gente comprou essas duas mesinhas de cabeceira, mas agora eu vou deixar aí pra vocês como que vai ficar o projeto dessa parte. E a gente vai começar hoje pela cabeceira, ó. Então esse aí é o projeto de como vai ficar o quarto. A gente vai fazer uma cortina de fora a fora depois ali. Vai ter a cabeceira verdinha e vai colocar o LED também. Já comprei os abajures que vão uma de cada lado. Então essa foto aí é como vai ficar o quarto depois. Então chega de enrolação e bora colocar a mão na massa pra fazer esse quarto, essa transformação. Bom, agora a gente vai começar desmontando o quarto pra gente ter aquela parede livre ali pra fazer a cabeceira. Então bora lá. Tchau. 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 Gente, agora eu vou abrir o pacote. A gente vai fazer a cabeceira de isopor e ele veio nesse pacote aqui. Eu comprei no Mercado Livre. Tô abrindo com vocês, espero que venha. Certo. Olhem só, são placas ripadas de isopor. Eu não sei se isso aqui tá certo. Tá soltando um pouco, ó, atrás. Mas vamos lá. Vou aqui em cima da cama. Ó, assim são as ripas, as placas. E a gente vai colar com massa corrida aqui na parede. E essas placas aqui são 30 por 1 metro. Então vai dar certinho da altura do rodapé até aqui abaixo da janela. E vamos lá. A gente vai começar a colocar agora. A nossa parede tem 2,27, então vai dar quase 8 placas. Depois a gente vai recortar as tomadas, tudo certinho. Então vamos começar. Bom gente, eu vou narrar essa parte agora pra ficar um pouco mais fácil de explicar. Então antes de aplicar as placas na parede, eu passei um paninho pra tirar toda a poeira. E logo em seguida eu já vim aplicando a massa. Então não precisa tá perfeitinha a parede pra você aplicar as placas. Então a gente colocou massa corrida. Então eu peguei as placas e fiz pontos estratégicos com a massa corrida. Então eu fiz na ponta, no meio e na parte de baixo. Então a gente foi pegando a massa corrida e colocando esses 3 pontos aí da placa. E aí a gente já foi colar na parede também, tá? Se você sentir mais segurança e quiser passar a massa em todo o comprimento da placa, pode. Mas a gente fez dessa forma e ficou super bem, ficou super fixo. Aí o Guilherme já foi instalando ali, colocando na parede. Ele colocou de uma forma que fique certinho, né? Os lados das ripas. Na hora que você for aplicar, você tem que prestar atenção também nisso. Pra que uma ripa encaixe na outra, né? E fique com aquele desenho do ripado certinho. Então você vai encaixando a placa uma na outra. A gente aplica na parede e dá essas leves apertadas pra ela fixar bem. A massa corrida seca super rápido. Então ela fixa bem fácil, sabe? E aí como tem tomada na nossa parede, ali na capiceira, a gente pegou uma faca e fez o recorte da tomada no isopor. Você pode usar também um estilete, mas a gente achou bem prático fazer assim com a faca. E também porque eu não tinha estilete aqui em casa. Então a gente colocou ali na parede e fez o recorte. E depois passou a massa corrida na placa e colou. E a gente foi fazendo assim durante toda a extensão da parede. Aí foi fazendo os ajustes da tomada, conforme a gente ia vendo. Pegando a próxima placa que ia encaixar ali na tomada e fazendo o recorte. E depois eu vim com uma lixa de parede mesmo, que eu já tinha aqui em casa. E fui dando acabamento onde foi cortado na placa de isopor. Aí então, depois de tudo certinho, tudo ajustado, a gente passou a massa e colou também na parede. Aí gente, nessa parte eu tava mostrando pra vocês que entre uma fresta e outra, nos pontinhos, eu pegava um pouco de massa corrida e passava, sabe? Aí eu filmei pra vocês de pertinho, pra vocês olharem. A gente alinhou as placas em cima, tá? Porque às vezes a parede é torta e o rodapé tá torta. Então a gente deixou alinhado as placas em cima. Depois pra dar acabamento, eu vim com uma esponjinha. Essa de cozinha mesmo. Fui pegando a massa corrida e fui aplicando em todo o isopor, em todas as ripas. Essa parte aqui dá mais trabalho. Mas a gente quis fazer pra dar acabamento e não ficar com aquela aparência de isopor. Então a gente foi fazendo com a esponja. Depois eu peguei o dedo e achei melhor fazer com o dedo. E aí eu também peguei a espátula e fui com a espátula. E fui fazendo essa mescla entre as três opções aí. Com a esponja, com a espátula e com o dedo. Então aonde eu vi que tinha buraquinho, fui passando. Mas gente, isso aí dá bastante trabalho, tá? A massa acabou, a gente foi pra outro dia. E aí teve uma hora que a gente desistiu, assim, de dar muito caprichado. E a gente acabou fazendo só na parte de onde ia ficar mais amostra mesmo. Então a gente deu mais acabamento em cima. E aonde ia ficar aparente. Aí no outro dia o Guilherme lixou um pouquinho, né? O excesso de massa pra preparar já pra pintura. Então é só lixar, limpa a poeira e começa a pintar. E essa cor foi escolhida a jardim vertical da Eucatex. Um verde lindo. Bom, gente, o que é outro dia e o resultado da cabeceira ficou assim. Dei uma leve arrumadinha aqui na cama. Mas, ó. Ficou verdinho e ripado. Tem alguns acabamentinhos aqui que não ficaram tão bons que a gente pintou com a tinta que tinha sobrado. Mas deu cor diferente, então a gente vai ter que repintar o quarto. Mas, ó. Ficou assim. Ficou linda. Eu amei o resultado. E agora só falta ir pra parte agora terminar a pintura e decoração. Colocar a cortina, os abajures, enfim. Mas já tá bem bonito o resultado final dessa cabeceira. O que vocês acharam? Eu achei que deu muita diferença no quarto já. Ficou lindo, ficou bem parecido com o projeto. E eu amei. Ó, a gente já dormiu aí, não amassou. Tá tudo intacto. E valeu super a pena. Então é isso. Esse é o vídeo da cabeceira. Se você gostou, não deixe cair em gostei. Se inscrever aqui no canal. E aguardem que em breve eu vou fazer o tour mostrando o resultado final do quarto. Depois de decorado, depois de tudo arrumado. Vou mostrar também vídeo de comprinhas, das coisas que eu comprei pra arrumar aqui o quarto. E também os próximos ambientes da casa. Falta também o escritório, enfim. É isso. Um super beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.